Música Boa tarde, estamos iniciando mais um show da tarde nessa sexta-feira, dia 25 de março, ano de 2022. É sempre um prazer nós estarmos juntos. Na última quarta-feira tomou posse na Câmara Municipal de São José o suplente, o vereador Velha. O Velha pediu que eu fosse lá prestigiá-lo e eu, claro, pedido feito, pedido aceito. Então eu estive lá prestigiando a posse do vereador Velha, a presença também do prefeito Urvino naquela ocasião e tinha lá umas dez pessoas lá na plateia incluindo com o Tadeu Soares, tudo pessoas ligadas ao Velha. Eu não sou ligado ao Velha, é meu amigo, é o vereador do meu bairro. Então eu fui lá, como ele me convidou, fui lá prestigiá-lo. Então essas dez pessoas que estavam lá eram pessoas que foram convidadas pelo Velha, hoje vereador. Então eu penso o seguinte, se fizer hoje uma pesquisa, as pessoas podem saber o nome de alguns vereadores antigos que já estão lá há dois, três, quatro mandatos. Agora, se a Câmara Municipal, é uma sugestão, se a Câmara Municipal faz uma programação mensal. Ó, no mês, no mês de abril, nós vamos ter as sessões, as segundas e quartas-feiras, horário às 16 horas, e lá, na primeira segunda-feira do mês, a matéria vão ser essas. Na quarta, a matéria vão ser essas. E aí, o que é que acontece? Aqui no município de São José, nós temos vários jornais fortes dos bairros, vários jornais fortes, que estão sempre atualizados com o município de São José. Quer dizer, se essa programação, se essa programação fosse divulgada, automaticamente, o plenário, o plenário teria muito mais gente, e aí o que é que aconteceria? A responsabilidade dos vereadores aumentaria, e aumentaria significativamente. Hoje, se for fazer uma enquete, eles não sabem quem são os vereadores do município de São José. Eles não sabem. Eles não sabem. Eles não sabem. Então, eu acho que é uma dica para a presidente Mery, presidente da Câmara Municipal, porque é importante que em dias de sessões, a sociedade, a população de todos os níveis podem estar lá na plateia para acompanhar o que estão sendo deliberados, qual é a conversa, enfim. Eu acho que isso seria importante. E quando a sociedade participa, o que é que acontece? O crescimento, o rendimento, as reações são sempre favoráveis ao próprio município. Parabéns ao vereador Velha, parabéns ao prefeito Orvino, que foi lá levar uma palavra e um abraço ao Velha. É o show da tarde pela Primeir TV. Nós voltaremos na sequência. O que é que eu sei das consequências, mesmo assim morrindo, é que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu ganho pra quem já tá perdido. Ai que moro o perigo, ai que eu caio lindo, ai que eu sei das consequências, mesmo assim morrindo, é que vale a pena, vale a cama, vale o risco, Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, Eu vou falar pra todo mundo, Eu vou falar pra todo mundo, Eu vou falar pra todo mundo, Magdalena, Magdalena, Magdalena. A 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. Olá, muito bem-vindos novamente vocês que estão chegando agora aqui na Prime TV. E para vocês que estão nos acompanhando, olha só, estamos recheados de network aqui, porque o nosso programa é para promover network, é para nós falarmos de pessoas, de negócios, fazermos relacionamento comercial, digital com você e do outro lado da telinha, e presencial com uma gente, umas mulheres maravilhosas hoje, empresárias, profissionais aqui. E não poderia ser diferente nesse momento. Estou falando com uma maravilhosa aqui, empreendedora de diversas áreas. Hoje nós vamos falar do bronze. Para você que quer autoestima, olha lá nas nuvens. Ana Paula, muito bem-vinda aqui no nosso programa. Por favor, fala um pouquinho de você, dos seus projetos, do projeto bronze para o nosso pessoal aqui. Tudo bem, obrigada pelo convite primeiramente. Então, eu sou a Ana Paula, sou empreendedora, tenho algumas áreas, atuo em algumas áreas, sou arquiteta. A gente também hoje trabalha com roupa fitness e beachwear, sou proprietária de uma marca de roupas. E hoje a gente veio falar mais sobre bronze, carnaval chegando para a autoestima das mulheres ficar bronzeadas. Então, mais sobre isso mesmo. Muito bom, é muito pessoal, é empresária porque ela já está ligada no carnaval, ela veio falar do negócio de forma estratégica. Então, olha só, você que quer ficar maravilhosa e maravilhoso, me fala uma coisa aqui, bronze, homens e mulheres? Homens e mulheres, todo mundo pode fazer, não tem nenhuma contraindicação. Nosso produto também é um produto 100% natural, a base, feito a base de cana de açúcar. Então, ele age de acordo com a melanina das pessoas e ele é de acordo com a pele da pessoa, é a tonalidade do bronze, né? Então, qualquer pessoa pode fazer, homens, mulheres, mulheres grávidas, quem está amamentando pode fazer também, é liberado. Ótimo, então porque há um tempo atrás aí, tinha algumas informações sobre a questão do bronze, que ele não seria mais liberado. Explica mais um pouquinho sobre essa situação para o pessoal que ainda tem medo de fazer. O nosso bronze, ele é um bronze a jato, né? É uma técnica de microvaporização que a gente fala, né? Então, não é o bronzeamento de cama, né? Ele é um bronzeamento natural, 100% vegetal. Então, ele é aplicado, é como se fosse uma maquiagem, né? Então, ele tem uma durabilidade média de 7 a 10 dias no corpo e ele pode durar até mais, depende muito do cuidado da pessoa, né? Então, ele proporciona esse bronzeado mais natural, saudável, sem exposição ao sol e também não tem nenhuma contra-indicação, né? De ficar exposto a nenhuma luz, seja solar ou da cama realmente, né? Então, qualquer pessoa pode fazer e é tranquilo. E tu considera, então pessoal, olha só, só para a gente finalizar, porque muita gente tem essa dúvida, né? Muitas amigas aí, muitos amigos têm dúvida, então assim, existem equipamentos que são 100% liberados. Não é só porque são liberados, é porque são seguros de verdade, né? Porque hoje um empresário que se preocupa aí com a saúde, com a sociedade vai fazer coisas, vai tomar atitudes que vão fazer com que as pessoas continuem e mantenham a saúde, assim como a Ana Paula, porque ela cuida da saúde também por causa da moda fitness. Então, você gosta de autoestima. O que você tem de recado sobre autoestima aqui para o pessoal? O que você diria? Todas as pessoas devem buscar sempre se sentir bem, né? Independente de qualquer coisa. E a gente sempre tem que buscar alternativas para melhorar a nossa autoestima, né? Que é muito importante até para a confiança, para as pessoas se sentirem bem. E também em relação ao bronze, ele causa isso nas mulheres, né? Você se sente mais bronzeada, mais bonita, seja para algum evento, às vezes nem para uma ocasião, só para a autoestima mesmo, né? Então, é bem importante a gente buscar esse cuidado com a gente, né? Para ter essa melhora na autoestima. É muito importante. Muita gente fala que o bronze, né? Falando em confiança. Fala dois aspectos diferentes aqui. Confiança, você vai fazer uma reunião de negócio, você quer colocar aquela camisa branca, homem ou mulher, e vai fazer aquele destaque, nesse aspecto. Agora, a questão da autoestima pessoal, principalmente das mulheres. O bronze, ele ajuda a te deixar mais definido, com a pele diferenciada? Qual que é o teu ponto de vista? Ajuda. O nosso bronze, inclusive, é o primeiro bronze HD do país. Então, a gente tem uma técnica de aplicação que é diferenciada, né? Ele realça as curvas, esconde melhor as imperfeições, que normalmente é o que as mulheres mais buscam hoje, né? Escondem aquela celulite, aquela estria. Então, o nosso bronze, ele realça as curvas e esconde essas imperfeições. Então, ele é ótimo para qualquer ocasião, para estar fazendo, para estar se sentindo melhor e melhorando a autoestima mesmo. Pessoas com melasma podem fazer também, tá? Então, não tem nenhuma contraindicação em relação a qualquer tipo de circunstância que não possa fazer. Doenças, por exemplo, uma pessoa que já teve alguma célula cancerígena, tem alguma contraindicação? Nenhuma. Inclusive, a gente recomenda fazer o bronze natural, né? Porque não tem essa exposição solar, não tem nenhum risco, né? Como ele é um produto que age de acordo também com a melanina da pessoa, ele não tem nenhuma contraindicação. Então, esse procedimento é saudável, é natural, né? Então, pessoas, inclusive pessoas que muitas vezes tiveram algum câncer de pele ou algum diagnóstico, né? Nesse sentido, elas se sentem seguras a fazer o bronze por conta disso. Por ele não ter nenhum tipo de agressividade à pele, por ser um produto natural realmente. Então, não tem nenhuma contraindicação. Outra dúvida também, que as meninas sempre perguntam. Se você... Eu gosto de estar na praia, mas eu quero fazer o bronze também. Dá para fazer? Pode, pode fazer o bronze. Mas ele potencializa no sol. Então, você pode fazer o bronze, pode pegar sol, depois ele vai potencializar no sol. Claro que a gente sempre orienta a passar o filtro solar, né? É bem importante esse cuidado, porque ele não protege contra os raios solares. Então, é muito importante passar o filtro solar, mas ele potencializa no sol. Então, pode tranquilamente pegar sol depois. Mais uma dúvida, mais uma dúvida. Olha lá, vamos olhar ali, ó. Ah, o tempo de exposição ali, 8, 4, 1 hora? Isso, de acordo com a pele, né? A gente tem um período, ele fica agindo na pele por até 24 horas. Então, ele é um produto que ele vai... A gente faz a aplicação e após 24 horas você consegue ver melhor o resultado. Então, a partir do primeiro horário, tu consegue ver já uma diferença, mas depois já de 12 horas, que é o máximo que a gente permite o produto ficar no corpo, ele fica com uma tonalidade ainda mais bronzeada. Ah, eu tenho mais uma dúvida aqui. Eu, eu, o que que ela mostrou ali a marquinha, né? Eu quero fazer uma marca com o meu biquíni. É só eu ir fazer? Exatamente, com o próprio biquíni. Você escolhe a marquinha que você mais gosta, o biquíni que você mais gosta. Você pode ficar com a marquinha que você prefere, tanto de biquíni de sol também. Tá pensando ali, ó. Elas vão, foram ali com o próprio biquíni. Com o próprio biquíni, exatamente. Se a pessoa consegue escolher melhor a marquinha, né? De acordo com o que ela vai escolher. Tem a marquinha e tem a parte do posicionamento, pra você que quer ficar aí, os dentes, realça os dentes. Ah, viu só. A gente, nós teríamos muitos assuntos aqui em relação a posicionamento, a autoestima, porque essa empresária é maravilhosa. Tem que voltar mais vezes aqui pra falar dos outros negócios, dos outros projetos, né? A arquiteta, ela gosta de coisas bonitas, gosta de trabalhar com estruturas, não só as estruturas físicas de obras, mas as pessoais também. Vamos chamar mais vezes, né? Principalmente sobre pessoas, né? Por favor, deixa algum recado pras mulheres, pras pessoas, pros homens que estão nos assistindo. Então, a gente convida vocês a conhecerem o nosso produto, né? Conhecerem o bronze floripa, pra ficarem mais bonitas, pra se sentirem mais bonitas também, elevar a autoestima, né? Então, independente de qualquer época do ano, você pode ficar bronzeado o ano todo. Então, a gente faz o convite pra conhecer o nosso espaço, pra visitar e conhecer o nosso produto e ficar à disposição de vocês. É isso aí, olha só, sem desculpa, sem contraindicação, vai ficar mais bonito, mais bonita, com a pele hidratada. E, por favor, se vocês precisarem, quiserem ficar com o bronze em dia, procurem então a Ana Paula. Ok, Ana? Muito obrigada, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Tirou algumas dúvidas aqui do nosso pessoal. E nos falamos em breve. Seja muito bem-vindo a outras vezes aqui na Primer TV, no Show da Taga. Muito obrigada. Obrigada, obrigada a você. Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouquinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Magdalena 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 A 20 anos A 20 anos E aí 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 Novidades no ar A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados Como vaciar e B Conheça os produtos para você ter sucesso Primer TV Show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe Jornal fique esperto Chegando na grande Florianópolis Jornal fique esperto O seu jornal É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamentos Sobre meu cavalo É de lá Se de nós De Gibeira Ou Giló Dessa vida Cumprida A sol Sou Caipira Pira Fora Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina Mini Escuro E Fundo Trem da minha vida Sou Caipira Pira Fora Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina Mini Escuro E Fundo Trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe Minha mãe Solidão Meus irmãos Perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei Joguei Investi Desisti Desisti Se há sorte Não sei Nunca vi Sou Caipira Pira Pira Fora Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina Mini Escuro E Fundo Trem da minha vida Sou Caipira Pira Fora Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina Mini Escuro E Fundo Trem da minha vida Me disseram Porém Que eu viesse aqui Pra pedir de Romaria e prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou Caipira Pira Pira Fora Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina Mini Escuro E Fundo Trem Da minha Vida Sou Caipira Pira Pira Fora Nossa Água Que nasce Da fonte Serena Do mundo E que abre Um profundo Grotão Água Que faz Inocente Riache Desaba Na corrente Do Ribeirão Águas Escura Dos rios Que levam A fertilidade Ao sertão Águas Que banham Aldeias E matam A sede Da população Águas Águas Que caem Nas pedras No véu Das cascatas Ronco De trovão E depois Dormem Tranquilas Dos leitos Dos lagos No leito Dos lagos Águas Água Sobre a plantação Sobre a plantação Gotas de água Da chuva São tristes São lágrimas Na inundação Águas Que movem Moinhos São as mesmas águas Que encharcam o chão E sempre voltam E sempre voltam Tranquilas Pro fundo Da terra Pro fundo Da terra Terra Planeta Água 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 Terra Terra Planeta Água Água Terra Água 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 Ai que mora o perigo, ai que eu caio lindo Ai que eu sei das consequências, mesmo assim moído É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu ganho pra quem já tá perdido Ai que mora o perigo, ai que eu caio lindo Ai que eu sei das consequências, mesmo assim moído É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Ai, recommend getting your hot jamber down to anyone Yeah Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Magdalena Magdalena, Magdalena Boa tarde telespectadores do programa Show da Tarde Miguel Camacho, aromaterapeuta e terapeuta holístico Aqui extraindo o melhor dos nossos convidados E agora eu tô aqui com uma convidada especial Que é a Suelen Fontes, esteticista Dona de um espaço incrível ali na região do Estreito Que vai contar um pouquinho mais pra gente dessa arte que ela tem como paixão da vida dela Inclusive ela até ensina, gente Olha, que quando a gente sai do processo de só fazer pra ensinar É porque a gente tem um amor muito grande por aquela arte Fala um pouquinho mais pra gente sobre tudo isso, Suelen Exatamente Essa paixão, esse amor Nasceu há 10 anos Trabalho há 10 anos com estética facial Com estética corporal e com depilação a laser E como professora, atuo na área há um ano Então expressando esse amor aí pela estética E trabalho com a parte corporal de drenagem linfática Massagem modeladora Com toda a eletroterapia e com a depilação a laser E no facial com a limpeza de pele, microagulhamento Com pines, rejuvenescedores Inução de colágeno E esse ano surgiu um novo projeto aí na minha vida Ainda tá engatinhando, mas Em 2012 ele sairá do forno Com algumas profissionais aí Que vamos montar uma equipe Vamos trabalhar com a massoterapeuta Pra trabalhar mais com o lado terapêutico Com a massagem terapêutica Com a liberação miofacial Cuidando aí desse cansaço muscular E uma terapeuta holística Cuidando aí do estético de dentro pra fora E com uma nutricionista Pra estar auxiliando aí em todos os nossos tratamentos Incluindo aí a nossa alimentação saudável Que nessa nossa vida tão corrida Que a gente acaba sem tempo de preparar algo Então ela trabalha com essa inclusão alimentar Mulherada ficar louca num espaço como esse Que coisa mais incrível Parabéns pela inclusão de outros profissionais Às vezes a gente tem uma demanda E nem sempre a gente consegue suplantar Até porque vem pedidos de tudo quanto é jeito pra gente Eu digo porque eu já passei muito por isso E hoje também delego muito das minhas tarefas Pra outros profissionais Que às vezes eu não dou conta Eu sou, nem falei pra vocês, gente Eu sou terapeuta holístico Sou maçoterapeuta Sou aerobaterapeuta Então às vezes pela demanda de algumas partes do meu trabalho E aí chegam pessoas que me pedem tal coisa E eu, olha gente Nesse momento eu vou passar Mas eu tenho uma pessoa pra te indicar A Suelen pegou e aproveitou e trouxe profissionais incríveis pra dentro do espaço dela de trabalho Agregou o útil ao que é bom E tá fazendo o negócio dela crescer Então parabéns por essa escolha de trazer outros profissionais E por englobar toda a nossa saúde É muito importante Às vezes a gente cuida só do nosso físico E esquece da nossa cabeça Do nosso mental emocional E na verdade é lá que estão a maioria dos nossos problemas Porque é através de pensamentos, sentimentos e emoções Que nós trazemos doenças pro nosso corpo Então automaticamente quando a gente com a terapia holística A gente trata a cabeça A gente começa a tratar o corpo Assim como o contrário também acontece A gente começa a tratar o corpo Diminuir as gordurinhas e tudo mais A gente começa a se olhar no espelho Nossa, mas eu tô mais bonito, eu tô mais bonita E isso trabalha o mental e emocional de forma positiva Então tudo é um complemento E é lá no espaço dela Vocês vão ter tudo Então eu indico a vocês Que gostam de se cuidar Que gostam desse templo aqui que nós temos Que é a nossa casa Que busquem o espaço da Suelen Fontes Ali no estreito E com certeza vocês vão ser muito bem atendidos Conta um pouquinho mais pra gente Suelen, sobre os procedimentos Sobre as profissionais Sobre teu espaço Sobre forma de atendimento Exatamente Adorei a tua colocação De cuidar do nosso interior E muitas vezes Eu trabalho bastante com esse tratamento individualizado Personalizar um tratamento pra uma cliente Por isso que me fez falta essa equipe De alguém Nós não somos todos iguais Eu preciso de algo Você precisa de algo E esse algo tá lá dentro de mim Tá lá dentro de você E muitas vezes a gente E tá aqui né Nós temos que tratar o nosso interior Que reflete no nosso exterior Eu trabalho muito com elas O nosso autocuidado também Porque de nada adianta Elas deitarem E eu vou tratar E aí eu vou pra casa E o que eu faço Como eu me olho no espelho Muitas vezes Nem me olhei no espelho Nem passei no batom A gente trabalha muito esse nosso autocuidado Esse autocuidado feminino Masculino O olhar pra dentro de si Então Só de olhar Esse olhar pra dentro A gente já trata muitas coisas externas Que estão nos incomodando É, eu digo muito Que às vezes nós, terapeutas A gente cuida dos outros Mas esquece de cuidar de nós mesmos E tu entra muito nessa parte Às vezes cuida muito Da parte estética dos outros E Ai, e eu? Como é que fica? Então, muito boa essa troca E é bem isso, gente Final de semana passado Minha esposa participou De um encontro De empoderamento feminino Do sagrado feminino E a gente tem incentivado muito isso E eu indico muito Pra que as mulheres realmente Se conectem Se empoderem Que busquem essa conexão do sagrado Que é muito É muito necessária É que nem a gente conversou Pós esse evento Até década de 60 A mulher não tinha direito Nem a ter conta no banco Então, se às vezes é difícil Pra nós homens Imagina pras mulheres Que até pouco tempo atrás Eram discriminadas Eram Escanteadas E que agora Estão tendo essa abertura Então Se conectar com outras mulheres É muito importante E vocês vão aprender muito Com outras mulheres Nessa base de troca E com certeza Vão evoluir ainda mais Amadurecer ainda mais Que vocês já são rápidas Pra amadurecer, né? E quando se conectam Ainda mais Com esse sagrado feminino O amadurecimento É ainda maior E os séculos Agora pra frente Tendem a ser realmente Do empoderamento feminino Do feminismo E a gente tem que Aplaudi-las Exatamente No sábado Nós também fizemos um café Essa nossa equipe Para o autocuidado feminino Não sei se foi no mesmo evento Mas foi no Pra esse empoderamento feminino Foi um café Uma tarde Não foi nenhum café Foi uma tarde inteira De Uma roda de conversa Entre mulheres Para essa conexão Essa conexão feminina Do nosso útero Útero feminino Foi uma tarde Muito gostosa Muito prazerosa Fizeram vaporização? Não A gente trabalhou Com as terapias holísticas A nossa terapeuta Também trabalhou Com esse autocuidado Mas foi resgatado Aí a mulher Mas desde o útero Da sua geração Toda a conexão Que ela faz Com o mundo Com o mundo externo Com os filhos O marido Toda essa conexão Até As nossas clientes Que nada Ninguém passa Na nossa vida Por acaso Todos nós temos Um propósito Então foi toda essa conexão Isso Quando a gente conhece Uma pessoa Tudo tem um porquê Ninguém entra Na nossa vida A esmo Nem que seja Para ser passageiro Para ser um mensageiro De alguém Trazer uma mensagem Trazer uma outra pessoa Que vai fazer a diferença Na tua vida Mas todo mundo Tem um porquê Assim como tem um porquê A nossa conexão Eu agradeço demais Por tu vir Compartilhar tudo isso Gente Talvez na imagem Vocês não sintam a energia Que essa mulher tem Esse amor Nos olhos Que ela tem Ao falar Dos negócios dela Da profissão dela Então Quando eu sinto Isso Eu costumo passar Em palavras Para vocês Que estão em casa Então assim Conheçam Se botem à disposição Para ir ali no estreito Conhecer E eu já vou botar A Sueli Então na saia justa Para que os nossos Telespectadores Vão lá conhecer O teu espaço O que tu presenteia Os nossos telespectadores Então Vamos presentear Já que nós estamos No mês das mulheres Na semana das mulheres Eu vou presentear As nossas mulheres Durante toda essa semana Não Nossa semana Hoje é quinta Então vamos por Durante toda a semana Que vem Segunda a sexta Com uma hidratação facial Com uma vitamina C Ou com indução de polagem Aguardo todas as mulheres Que estão me assistindo Uou Finalizando com um presente Incrível para vocês Telespectadores E telespectadoras Que vão ter esse benefício Incrível Agradeço Mais uma vez A Suelen Que está aqui com a gente E me despeço Uma boa tarde a todos Que está aqui com a gente Amém. 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 Boa tarde, estamos dando início ao show da tarde. Meu nome é Christian. Hoje nós vamos abordar vários temas relacionados ao nosso dia a dia. Vamos falar um pouco de psicoterapia, de terapia. Vamos falar um pouquinho de ansiedade. Eu quero, primeiramente, agradecer a presença do doutor Mateus, aqui no show da tarde. O doutor conseguiu abrir um espaço na sua agenda, que é sempre lotada, graças a Deus. Doutor, eu gostaria, em primeira mente, de agradecer a sua presença aqui e gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência como psicólogo e da sua formação. Boa tarde a todos. Eu sou psicólogo formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu realizei um curso nos Estados Unidos, no Beck Institute, que é o instituto do fundador da abordagem que eu trabalho na psicoterapia. tenho atendido cerca de dois anos de experiência. Acho que é isso. O doutor, para nós começar, para quem que é, doutor, a psicoterapia? A psicoterapia é para qualquer pessoa, todos que queiram ajuda em suas dificuldades e para alcançar seus objetivos, em geral. Mas é também para aqueles que precisam de ajuda no tratamento dos transtornos. O doutor, se o senhor pudesse explicar para nós um pouquinho, em poucas palavras, qual a diferença da psicologia para essa psicoterapia? Entende? O que as duas tem a ver com o psicólogo? Boa pergunta. A psicologia, ela é um campo de estudo, é um campo da ciência. Portanto, pode-se dizer que psicologia é toda pesquisa e teoria que tem por tais da prática na terapia. Já a psicoterapia, ela é mais a prática que se faz a partir desses estudos, a partir dessa teoria. Então, nós temos teoria em psicoterapia também, mas é um bom jeito de explicar a distinção. Doutor Matheus, por que motivo as pessoas fazerem a terapia? Por que fazer? E qual o motivo? E qual os benefícios dessa terapia? Bom, existem diferentes motivos para fazer psicoterapia, como o tratamento dos transtornos e das diversas dificuldades da pessoa, por exemplo, ansiedade, depressão, dificuldades no trabalho, dificuldades nos relacionamentos, ou até relacionada à autoestima. Mas a gente também tem outros motivos, como ter uma vida mais feliz, tomar decisões com mais clareza, planejar ações no sentido de construir a vida que a gente deseja e dos nossos objetivos. Doutor, dentro dessas patologias e também desses problemas do nosso cotidiano, hoje, quais são os problemas que mais acarretam a nossa sociedade? O que as pessoas têm mais procurado hoje lá? Elas vêm com qual transtornos lá? Mais? Houve recentemente e continua crescendo um número de dificuldades em geral. Então, as pessoas têm tido mais dificuldades psicológicas que antigamente, ou pelo menos isso tem sido documentado, mas aumentou a procura. mas aparece muito na clínica ansiedade e transtornos relacionados à ansiedade, ou ao excesso de trabalho, por exemplo. E são dois temas que, na pandemia, ficaram muito populares. A pandemia está levando a um aumento muito grande nos transtornos de ansiedade. Então, eu diria que os mais comuns são esses. são procuras por ajuda em dificuldades. Vem aumentando também a procura por psicoterapia, para trabalhar a felicidade e sentido da vida também, alcançar objetivos. Então, é uma coisa que vem aumentando também, mas não é mais frequente. Bacana, doutor Matheus. Doutor Matheus, qual é, então, para nós podermos entender, quais são os benefícios que traz a ecoterapia na vida das pessoas? Para além do alivio do sofrimento e da resolução das dificuldades que a pessoa traz para a terapia, a pessoa pode ter um aumento na autoestima dela. Ela pode ter um aumento na felicidade, viver melhor, com mais prazer, com mais sentido. Em geral, são principais benefícios aí. Perfeito, doutor. Doutor, e quais são os benefícios dessa terapia? O senhor já tinha acabado de explicar para nós. Hoje, quem procura mais lá o trabalho do senhor? Hoje estão procurando mais jovem, mais crianças, mais pessoas da terceira idade. Como é que está essa faixa etária de pessoas lá procurando o trabalho lá, voltado a relacionado a essas patologias que você falou? Bom, pelo menos a procura pelo meu atendimento tem sido bastante variada. Então, a gente tem pais que procuram atendimento para os filhos, adolescentes que buscam atendimento por conta própria, jovens adultos e adultos de meia idade, eu diria que são a principal faixa de procura, mais do que pessoas de terceira idade. E como funciona esse processo terapêutico? A terapia que eu utilizo, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela começa fundando um forte vínculo, uma relação terapêutica de confiança entre terapeuta e paciente. Desde as primeiras sessões, a gente começa juntos a identificar os problemas, as dificuldades que a pessoa tem, se tem algum transtorno, quais são os seus objetivos para o tratamento e objetivos de vida. A partir disso, a gente planeja o tratamento, utilizando estratégias da terapia, mas também as forças do paciente. E essas estratégias, elas incluem tanto atividades positivas, que a gente chama, atividades positivas como fazer exercícios ou tocar um instrumento, quando a pessoa gosta de fazer isso, como também técnicas da psicoterapia. Essas técnicas são técnicas de reflexão, de tomada de decisão, de relaxamento, de foco, de solução de problemas. Em geral, é isso. Bacana, doutor. Doutor, hoje, com a pandemia, acredito que aumentou os casos de pessoas ansiosas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a ansiedade e quando que uma pessoa deve procurar ajuda. Em geral, não só para a ansiedade, a gente tem o que a gente chama de uma faixa normal de ansiedade, uma faixa normal de tristeza, uma faixa normal de descontrole, frente à raiva. Então, a gente entende que a pessoa deve procurar o tratamento quando ela está tendo isso em excesso. E isso está acarretando problemas na vida dela, acarretando um sofrimento acentuado. Alguns exemplos de sintomas de ansiedade são ter preocupações excessivas, a pessoa passa muito tempo, boa parte do dia se preocupando, e isso deixa ela muito ansiosa, que faz ela se preocupar mais também. Ansiedade, irritabilidade e inquietação em excesso também são sintomas e sinais para se procurar o tratamento. E dificuldades com o sono, dificuldades com o foco também podem ser sinais. Mas o maior sinal é que a pessoa anda muito ansiosa, em exagero, se preocupando demais. Esse é o maior sinal de que ela poderia se beneficiar ou precisa do tratamento. Doutor, vamos dizer que hoje, pela estimativa, o senhor acredita que 50% das pessoas são ansiosas ou não? É uma boa pergunta. O certo seria a gente se pautar em pesquisas ali que dizem isso. Mas todos nós somos um pouco ansiosos, principalmente frente às situações que a gente tem vivido, com tantas coisas com isso acontecendo. O doutor, hoje, com essa pandemia, como é que está sendo lá o atendimento, lá no seu consultório? Gostaria que o senhor falasse, por exemplo, como é que está sendo, ele está sendo online, está tendo presencial, ou já voltou presencial, como é que está sendo o atendimento hoje? Eu tenho oferecido atendimento presencial, mas a maior parte deles online. Muitas pessoas se questionam quanto é a eficácia do atendimento online, e muitas pessoas não se sentem confortáveis com o atendimento online, mas a gente tem uma série de pesquisas comprovando a eficácia. A maioria dos pacientes que experimentaram ficaram com o atendimento online, gostaram. Então, é um atendimento que eu tenho feito muito e também aconselho para as pessoas. Tem grandes vantagens. Sim, mas hoje podemos dizer quanto por cento que é eficaz esse tratamento via online. Porque ainda nós estamos na pandemia, como você mesmo mencionou, que as pessoas às vezes têm um pouquinho de constrangimento em relação ao atendimento online. Mas hoje, para o tratamento, qual os resultados, quanto por cento dos resultados dá a eficácia do tratamento online? A eficácia do tratamento depende, a porcentagem, ela depende do que é, para o transtorno. Nenhum tratamento tem 100% de eficácia, mas tem 70%, 80%. Quanto à diferença da eficácia do tratamento online por presencial, as pesquisas mostram que é a mesma eficácia. Então, vamos focar a resposta nisso, que é a mesma porcentagem que o tratamento presencial. Não tem uma eficácia menor, é a mesma. Que bacana, doutor. Doutor, e como é que é feito esse atendimento online? Ele através de uma chamada via WhatsApp? Existe uma plataforma? Como é que é feito esse atendimento online com as pessoas? Pode ser feito através de plataformas como o Google Meet, ou WhatsApp mesmo, ou até uma plataforma que chama Zoom. São plataformas bastante utilizadas, mas isso é a combinar com o paciente, o que for preferência dele. Doutor, hoje nós temos hora para fazer esse atendimento. Como é que está, até que horas o doutor hoje consegue atender? Porque hoje as pessoas estão numa vida corrida, acelerada, e acabam entrando às vezes às noites trabalhando. Como é que está sendo esses horários lá, até que horas o doutor consegue atender esse atendimento online? Então, a gente costuma dizer que a maior procura das pessoas é pelo atendimento à noite. Então, muitos terapeutas oferecem atendimento à noite. Eu sou um deles, eu atendo, já atendi, comecei atendimentos até 8 horas da noite e eu inicio. Mais que isso, não. Mas eu atendo de manhã, à tarde, à noite e também sábado de manhã. Bacana, doutor. Doutor, e quem quiser encontrar o seu trabalho, não sei se o doutor tem algum consultório. Também gostaria de aproveitar que o senhor falasse do seu consultório. E também, como é que procura o doutor Matheus, psicólogo, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram? E o seu telefone também, se puder deixar para nós aqui? Pode me encontrar no Instagram, é arroba Matheus Aires Psi, e lá tem todas essas informações. Tem o Facebook também, psicólogo Matheus Aires. O meu número de celular, também pode perguntar para mim, que eu respondo. É 48991287942. E além do online, também atendo presencialmente no condomínio Alexandre Carione, na Avenida Rio Branco, no centro. E eu também tenho um outro endereço próximo à Universidade, ali na Trindade. Vamos dizer, doutor, quem nos assiste, né? Hoje, mandar uma mensagem para você, ou procurar o seu trabalho, disser que estava assistindo o programa do Show da Tarde, nós conseguimos dar um desconto para essa pessoa? Tecnicamente, legalmente, não é permitido esse tipo de desconto em saúde em geral, no entendimento, né? Então, não poderia fazer isso. Mas eu vou responder que senti muito honrado que a pessoa assistiu a entrevista e que se interessou pelo atendimento. E vai ter o bônus de um atendimento muito dedicado, como sempre. Muito bacana. Doutor Matheus, eu agradeço a sua presença aqui no Show da Tarde. Quer dizer que as portas estão abertas. Quando o doutor quiser vir nos trazer informações relacionadas ao nosso dia a dia, a gente fica muito agradecido. Que agradeço a oportunidade aí. Muito obrigado. Nós vamos agora para o intervalo e já voltamos. Música 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 Há 20 anos, nós elevamos sonhos. Encurtamos distâncias. Permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender as suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV elevadores. OAMV elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. Música Novidades no ar. Chegando na grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto. O seu jornal. Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez na Prime TV, ou Prime TV, para entrevistar uma pessoa muito importante. Boa tarde. Vocês que estão aí do outro lado, nos assistindo, terão a oportunidade de se inteirar mais em algumas coisas que me chamou bastante atenção. Eu estive conversando com o nosso entrevistado um pouquinho antes e eu achei algo assim bastante extraordinário. É uma pessoa que tem um conhecimento bastante vasto de várias áreas e ele poderá transmitir a vocês, passar a vocês boas informações para que a gente possa ter uma vida melhor. Eu estou aqui falando com o doutor ou o senhor Rogério. Senhor Rogério, a palavra é sua. O senhor pode se apresentar, falar seu nome e começar a dialogar com os nossos telespectadores. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, doutor Agnello. Bom, meu nome é Rogério Pereira, eu sou coach, sou hipnólogo, trabalho com terapias, faço constelação. Atualmente, eu venho me dedicando um pouco mais a uma técnica um pouco nova, vamos dizer assim, que começou, foi difundida a partir de 2010, 2011, mais ou menos, que chama TRG, Terapia do Reprocessamento Generativo. Que bom. Eu vou fazer umas perguntas, sim, você pode até achar que não tem muito sentido, mas eu acho importante. As pessoas ouvem palavras, ouvem conceitos, mas, na verdade, elas não sabem exatamente, na prática, o que a pessoa faz. Por exemplo, quando você vai num médico lá e diz, eu estou com dor de barriga, ele vai lá, te examina e ele te dá um remédio. Então, você vai lá para pegar um medicamento. Um coach, o que ele faz e quais as pessoas que ele atende? Um coach, hoje existem coaches para vários segmentos, para mudança de carreira, para eficiência profissional, para liderança. Um coach, ele atende as pessoas, ele ajuda as pessoas a chegarem no ponto onde elas querem de forma mais rápida e acelerada, de forma mais eficaz. Mas, em vez de ficar dando voltas, você caminha, traz uma minha renda. Então, antes de me interromper, o coach seria um treinador? É um treinador, um treinador. Que nem eu quero correr, fazer esporte lá, maratona, eu tenho que ter o meu técnico. Exatamente isso. Então, o coach é um técnico de uma atividade que a pessoa quer se desenvolver e se tornar com mais excelência? Perfeito, perfeito. Seria bem isso. Uma característica do coach é que o coach, o mais interessante dele, vamos dizer assim, é que a pessoa encontra o caminho dela. Ela encontra o próprio caminho. O coach, ele não diz, ah, você quer correr uma maratona de 40 quilômetros, de 42 quilômetros, você precisa começar a correr 5 quilômetros, 10 quilômetros. Você vai encontrar. Então, cada um encontra o seu caminho, encontra a sua resposta. E essa é onde se torna efetivo. Exato. Você me falou também que você trabalha e tem um conhecimento sobre constelação familiar. E, dentro dessa abordagem, constelação familiar, eu também gostaria que você explicitasse de uma forma simples, com uma linguagem bem popular, para que a senhora aí que está do outro lado, ou o senhor, ou o jovem, ou uma pessoa mesmo mais graduada, possa compreender. A constelação é uma parte fantástica. Ela foi difundida pelo Bert Hellinger há alguns anos e ela passa, vem passando por alguns ajustes, vamos dizer assim, trazendo para a parte mais português, por assim dizer. O que a constelação faz? Ela ajuda as pessoas a resolver conflitos familiares, a não repetirem padrão, a entender que o ser humano, que o ser de uma família, ele não pode ser, ele não pode não, ele não deve ser excluído. E, quando ele é excluído, existe a pena de alguém tomar o lugar dele, de que as pessoas pertencem à família. Então, tirar essa repetição, tirar essa carga de muita gente que diz assim, ah, eu sofro disso de forma hereditária, porque o meu pai sofreu disso, porque o meu pai, minha mãe sofreu disso e eu sofro disso. Entendi. Então, a resolução de conflitos familiares, vamos dizer assim. É, Pedro, então eu quero ver se eu entendi bem. Como eu também conheço um pouquinho, né, de constelação, faço, eu tenho uma visão assim, não sei se você concorda, que não podemos bater um papo, para mim é assim, as pessoas, os grupos familiares que estão aqui vivendo nesse momento, eles estão sobre a influência dos seus ancestrais. Perfeito. E é desse grupo de alma, então, na verdade, nós aqui só estamos reproduzindo conflitos e situações vividas pelo nosso grupo familiar. Por isso que eu sempre digo, quando a pessoa está sofrendo alguma coisa, ele está sofrendo por causa de um parente que morreu, por causa de alguma coisa do passado, o que você acha disso? É perfeito, né, é perfeito isso. E o mais interessante da constelação é os efeitos dela. O como é um tratamento, uma, vamos dizer assim, uma terapia breve com efeitos duradouros e, para não dizer eternos, né, e justamente isso, né, a gente tirar essa carga ancestral de cima da gente, né, de várias, de várias situações. Ah, poxa, um exemplo bem clássico, né, a mãe, a avó foi casada com uma pessoa que abusava, com uma pessoa que era violenta, a mãe acaba procurando um ser muito parecido e depois a filha novamente. Então, a constelação, ela ajuda a resolver a situação, porque a pessoa parece que ela repete. A constelação de lealdade familiar. É isso mesmo. Se o meu pai passou por aquilo, ou a minha mãe passou por aquele tipo de vida, quem sou eu para querer negar e não repetir essa vida que a minha mãe teve? Porque eu honro ela e amo ela, então eu vou passar por isso. Exatamente isso. É isso mesmo. É exatamente isso. É uma demonstração de amor, de honrar, honrar os ancestrais. Isso. Então, também as coisas boas que vocês estão conseguindo, realizando, é fruto do seu sistema, dos seus ancestrais. Também. Então, o que nós carregamos de negativo e de positivo vem do sistema? Do sistema. Tanto positivo quanto negativo. É. Interessante. Muito bem. Agora, aqui eu estou mais curioso, é para saber a respeito dessa técnica, desse sistema que você agora está mais focado e dedicado. Como é que é mesmo o nome? É? Terapia do reprocessamento generativo. Terapia do processamento regenerativo. Então, algo que não está bem, que não está produzindo bem, ou que está infeccionado ou mutado, a gente regenera e deixa perfeito. Na verdade, é reprocessamento generativo. Vamos lá. Para explicar um pouquinho a respeito disso, a gente vem falar um pouquinho das questões do cérebro, das leis do inconsciente. A primeira delas é que o inconsciente é atemporal. Então, alguma coisa, algum trauma que ocorreu há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, quando você revive essa situação é como se estivesse vivendo esse trauma nesse momento. A segunda lei do inconsciente é que ele vai procurar o bem-estar e a felicidade. E aí entra a terceira. Quando ele não encontra, ele entra no método de repetição. Está certo até aí? Muito bem. O reprocessamento, a gente trabalha justamente essa parte. É reprocessar os traumas, reprocessar a situação, reprocessar toda a vida de uma pessoa. Então, durante uma sessão... Mas você me diz para mim assim, que esse reprocessamento, poderíamos chamar também de uma ressignificação, dar um novo olhar diferente para a situação ou tem algo que... De uma forma um pouquinho diferente. De uma forma um pouco diferente. Por quê? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma espécie de um hack no cérebro. Um hack. Hackear. Hackear. Vamos hackear o cérebro. O que ele precisa para ele chegar, para ele ressignificar? Ele precisa reprocessar? Ele precisa reviver? Ele precisa... Isso precisa ser repetido? Ok. Então, a gente vai repetir. A gente vai repetir, repetir, repetir. Até que ele consiga entender que ele... Aquela situação foi ruim, mas ele sobreviveu, ele está bem. Durante todo o processo, existem alguns sentimentos que vêm à tona, como em todos os processos. O primeiro sentimento que vem à tona é assim, poxa, fizeram isso comigo, por que fizeram isso comigo? Eu não merecia isso, eu fui uma pessoa boa, eu não fiz nada. Então, a pessoa fica numa posição de vítima, certo? A vitimização. Durante o processo, esse sentimento, ele muda. E ele muda de uma forma muito bacana. Que ele chega, a pessoa passa, não ser mais vítima, e ela começa a ter raiva. Ela começa a ter raiva. Poxa, quem é, quem você pensa que é, quem essa pessoa pensa que é para fazer isso comigo? Eu nunca fiz nada, por que ela fez isso comigo? Deixa eu ver se eu consigo entender, para que o nosso espectador também possa compreender. É uma linguagem bastante sofisticada e precisa bastante conhecimento. O cérebro nosso, por exemplo, quando você diz que uma das leis é a temporalidade, então, essa pessoa, ela fica se questionando, assim, então, na vida do dia a dia dela, no presente, por que estão fazendo isso comigo? Por que a minha vida é desse jeito? Por que fulano faz desse jeito? Então, o objetivo é compreender, ter um insight, ressignificar essa compreensão, que aquilo foi lá no passado e não tem mais por que eu estar reproduzindo isso, ou não é bem por aí? É por aí. Tem muito disso por aí. E aí, existe uma outra questão, que muitas vezes as pessoas, quando você lembra o que aconteceu, ok, fica mais fácil. Mas, e quando não lembra o que aconteceu? Tem pessoas que acham que aconteceu alguma coisa e por elas não se lembrarem do que aconteceu, não faz mal, não cria trauma. Que é o maior engano. É. É o maior engano. Esquece que tem uma coisa chamada amnésia, por que emocional para não passar pela dor. Exatamente isso. É a negação. Que é justamente isso. Então, o que eu sempre ouvi é que, assim, o problema está aqui, não é? Aqui nós temos o problema. O problema não está aqui, o problema está aqui atrás. É essa aqui, está aqui que está o problema. Isso aqui é só uma máscara, só está mascarando. Então, aqui o problema está aqui atrás. Enquanto não conseguir chegar nesse problema, reprocessar esse problema, ressignificar esse problema, vamos dizer assim, as pessoas vão entender um pouco melhor em ressignificar, e dar um novo significado para aquilo. Entendo. O que na PNL a gente usa muito a questão do... Naquele momento foi ruim. Antes eu estava bem, depois eu estava bem. Então, entender que aquilo foi só uma questão que aconteceu e que não precisa gerar mais perigo, que não gera mais perigo, até chegar nesse ponto, vai acontecer exatamente isso. Então, senhor Rogério, não é? Isso. Sr. Rogério, estamos chegando ao final do programa e eu vou pedir para o senhor, para você, fazer suas considerações finais. Agradeço o convite, mais uma vez, para estar aqui. E sempre que for possível, eu aqui estarei para prestar informações, trazer informações, me colocar à disposição das pessoas que queiram, que tenham alguma dúvida, que queiram conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Na minha página no Instagram, é rogerioterapeuta.fpolis, que está na tela. O meu telefone é 1-99-980-674, é o WhatsApp. E me coloco à disposição, para as pessoas que queiram conhecer, que queiram agendar um atendimento. Isso, gente, nós já chegamos ao final do programa, eu gostaria de continuar conversando, porque a gente tem muitas informações, mas eu agradeço a todos e deixo aqui o meu abraço e uma boa tarde ao nosso telespectador. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Me fale um pouco, Luiz, sobre a LC Soluções, como surgiu na sua vida a LC? Tudo surgiu, a gente trabalhei, eu sou baiano, moro em Florianópolis há mais de 13 anos e na Bahia eu já atuava como na área da construção civil, como ajudante e vim para Florianópolis e vindo para Florianópolis eu tive maiores experiências na área da construção civil onde eu comecei a trabalhar como profissional e aprender muito mais, saber sobre e vi que havia uma necessidade maior dos clientes em relação ao mundo de obra em pessoas capacitadas que pudessem executar os serviços e nessa parte comecei a trabalhar como autônomo e hoje tem a empresa LC Soluções, Pinturas e Reformas com a gente atende um nicho grande na área da construção civil que a gente atende todos os quesitos pedreiro, carpinteiro, encanador, eletricista, gesseiro, a gente faz tudo para a satisfação do nosso cliente Bacana isso sobre a satisfação e como você foca nessa satisfação? Quanto tempo você está com essa empresa já aqui? 12 anos é isso? Há mais de 12 anos que nós estamos no mercado, né? A nossa missão é sempre prestar um serviço de qualidade para que os nossos clientes fiquem felizes A felicidade, a nossa missão é que ele fique feliz quando a gente está realizando o seu sonho, né? O seu sonho é o quê? Pegar uma casa, às vezes está com a pintura toda destruída, está com o piso, né? E vários outros forros de gesse, a gente vai lá, faz um serviço de qualidade presta um bom serviço e vê a satisfação do nosso cliente É a nossa missão, né? Com que o nosso cliente fique satisfeito, fique feliz Você estava me falando agora há pouco sobre essa transformação justamente de ver o cliente pegar uma casa e ver a satisfação do cliente nos olhos quando a transformação Você sente que essa transformação é só na estrutura da casa ou é num todo? Você me falou alguma coisa sobre o fato de entrar na vida da pessoa, na intimidade, na confiança O que você diria sobre isso no seu trabalho? Não, porque a gente tem bastante clientes, né? Temos clientes que vêm pelo Instagram, né? Que é a nossa rede social, LCS Soluções, Pinturas e Reforma E temos 95% dos nossos clientes, somos de indicações Outros clientes que a gente presta serviço, indica a gente para continuar Ou talvez, às vezes, dá início até em uma obra Exemplo, tem profissionais que, como essa obra não termina A gente entra para fazer essa obra e a gente já vem com a confiança do cliente Porque foi indicado de outro, no qual a gente tem um bom serviço A gente consegue passar uma confiança para o cliente E quando a gente passa essa confiança, a gente adentra na casa do cliente A gente adentra na vida dele Então, essa é uma forma que a gente não trabalha só com o corpo físico da obra, com a estrutura A gente trabalha com a pessoa, né? Conversando, às vezes, está tirando dúvidas sobre o trabalho E aquilo ali faz com que a gente passe uma boa imagem Não só do nosso trabalho, mas da nossa pessoa também com confiança Ótimo! Você tem uma equipe que te acompanha? Tem uma equipe que me acompanha, qual a gente... Qual são a equipe, os colaboradores, pessoas que trabalham comigo E cada um tem a sua função, né? Temos o pedreiro, temos o carpinteiro, temos o eletricista Porque, às vezes, eu falo para o cliente Ah, eu trabalho com tudo, eu sou pedreiro, eu sou carpinteiro Eu realmente, eu trabalho, mas eu não faço tudo Se eu chegar na sua casa para te resolver um problema, eu chego lá e resolvo Mas nem tudo eu posso fazer Então, se eu tenho uma empresa e eu querer fazer tudo, eu vou acabar fazendo mal feito, né? Então, eu tenho uma equipe no qual eu vou te prestar o serviço Vai ser um serviço bom, de qualidade, a sua satisfação vai ser excelente E isso faz parte do trabalho que você realiza, é isso? Faz parte do nosso trabalho Então, antes, depois de uma casa, o agente preparou, pintou ela Fez uma pintura, né? E o que tu terias para me falar sobre esse trabalho específico? No momento, na tela aqui, está uma obra que foi feita no aeroporto, né? Uma livraria ali, onde a gente fez Fizemos a parte da hidráulica elétrica Na verdade, a gente ficou 100% nessa obra A gente pegou desde o início até o fim Com a parte do material todo Que é para a lei viver, né? Então, muito legal, bacana Aqui é uma casa que estava há muito tempo parada também No centro de Florianópolis A gente entrou nela, tirou o forro Fez toda a pintura e deixamos elas ali E essa última foto do depois não está 100% completa Porque faltavam alguns detalhes da tomada Mas entrou como depois ali Mas depois de montada com os móveis Essa casa ficou... Eu creio Trabalho bonito Sim, sim A gente atende Florianópolis e região, né? Essa casa aí foi na praia de fora Onde a gente entrou com a reforma dela Entramos com a parte da pintura também E o cliente... Foi o primeiro serviço que a gente prestou para ele Ele se tornou nosso cliente E nos trouxe outros clientes também Pelo nosso serviço bem prestado Eu posso entender agora Quando você fala sobre realizar sonhos, né? Satisfação e realizar sonhos Eu vejo pelo teu trabalho realmente que Tu tenta chegar no... No desejo mais íntimo do teu cliente Sim, é... Fazer o melhor para a satisfação, como eu lhe falei, né? Se a gente faz um serviço... Presta um serviço bem feito A gente leva a satisfação... Você restaura móveis também? A gente trabalha com algumas restaurações de móveis, né? Efeito pátina Às vezes a gente faz... A gente trabalha também com troca de resíduos Troca de chuveiro A gente faz serviço de marido de aluguel também, né? Que são os pequenos reparos Que o pequeno traz o grande A gente não pensa em só querer o grande, né? A gente faz o pequeno também Para conquistar o cliente E ali estar junto para atender E ser indicado para outras pessoas E... E a gente te encontra onde, Luiz? Através do Instagram LCSoluções, pinturas e reforma Você entrando em contato lá A gente responde E... Estaramos dando início a um novo projeto Uma nova realização de sonho sua E da sua família, da sua casa Porque envolve um todo, né? Então a gente pode fazer parte desse novo sonho Então você entra em todo esse aspecto Tanto em trabalhos pequenos como trabalhos grandes A gente te encontra no Instagram É isso? Você atende em toda a grande Florianópolis Seria isso? Sim, Florianópolis, região, né? Viguaçu, São José, Palhoça Praia de Fora A gente atende na região inteira Até em Mituba a gente já atendeu ali Perfeito E tem... E temos vários clientes satisfeitos Temos várias obras prestadas e... Perfeito E me diz só mais uma coisa Nessa tua equipe de parcerias Então se você não puder prestar um serviço Você indica alguém, é isso? Sim Exemplo A gente não trabalha com ar-condicionado Instalação de ar-condicionado Nós temos parceiros No qual são de confiança Pra indicar Pra que o cliente não precise ter Muitas pessoas na sua casa Então através de mim Intermediando por mim Ele tem toda a mão de obra Que for necessário Pra ser espaço, né? A gente indica e fecha ali E já continua na obra dele Pra ele não estar precisando Buscando várias outras empresas E se incomodando com muitas pessoas, né? Ele se incomoda No sentido Não se incomodar, né? Mas ele vem, resolve comigo E ali a obra da continuidade Fica legal Ótimo Perfeito Olha, deixa teu recado Pra as pessoas te encontrarem Sobre a tua realização de sonhos Deixa teu recado Eu sou o Luiz Carlos Faço parte da LC Soluções Pinturas e Reformas Onde atendemos ali Tudo na área de construção civil Com reformas Pintura, hidráulica, elétrica Forro A gente faz um Tudo pra o seu lar Pra o seu apartamento Seja casa, apartamento Prédio Escritório Seja centro comercial A gente atende com tudo Pra satisfação do cliente Estamos aí Dispostos a Te atender Realizar teu sonho Realizar o sonho da tua casa Da tua família Do teu empreendimento Conte conosco Para essa nova realização aí Estamos Eu gostaria de te agradecer muito Agradecer Ótimo Fiquei super empolgada Com o teu trabalho Legal Vou te indicar Pode ter certeza Porque o que nós vimos ali Realmente Isso precisa Mexe bastante Com a vida Da pessoa Não é só a estrutura Legal Então Muito obrigada Fico muito feliz Foi muito bom realmente Conversar com você E conhecer um pouco Do teu trabalho Que bom Também fico muito satisfeito Feliz pelo convite Poder estar aqui Você será nossa cliente Em breve também Porque Nós somos Nós temos uma equipe boa E você vai conhecer Mais nosso serviço Através do Instagram também E vai Alguma coisa ali Vai se encaixar Numa necessidade sua E vamos te ajudar Com certeza Muito obrigada E vamos te ajudar O cliente vai fazer orçamento Comigo E me pergunta Qual é o diferencial Do meu trabalho Para o do concorrente Eu simplesmente respondo Para ele Que além de profissionalismo Vou fazer com muito amor Muita dedicação Ai que mora o perigo Ai que eu caio lindo Ai que eu sei das consequências Mesmo assim moído É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu ganho Pra quem já tá budido Ai que mora o perigo Ai que eu caio lindo Ai que eu sei das consequências Mesmo assim moído É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Boa tarde pessoal Eu sou a Regina Nossa terapeuta e terapeuta riquiana Do espaço de vinescência E hoje nessa sexta-feira linda Final de semana A gente vai entrevistar A Fernanda Fisioterapeuta respiratória Especialista em neurologia E ela vai contar um pouquinho mais Do trabalho dela pra gente Tudo bem Fernanda? Tudo bem Prazer em ter você aqui Igualmente Grata pelo convite Nós também que agradecemos Sua disponibilidade E vamos falar um pouquinho Quanto tempo de profissão Qual a tua especialidade Conte um pouquinho pra gente Bom, meu nome é Fernanda Dutra Borges Sou fisioterapeuta Formada há 20 anos Especialista atualmente em respiratória Trabalhei Trabalho com casos neurológicos Na área da respiratória Trabalhei 16 anos dentro de UTI e hospitais Então segui essa carreira por um tempo E logo depois Quatro anos que eu estou em caráter de home care Que é um atendimento hospitalar De caráter hospitalar Só que dentro da casa das pessoas Legal Então as pessoas tem uma UTI Dentro de suas casas Com uma equipe multidisciplinar trabalhando E eu acabei seguindo uma linha mais neurológica De doenças raras Sim Que são mais desafiadores na profissão E eu gosto dessa parte desafiadora da respiratória Isso é muito bom Eu trabalho também com a parte de aparelhos de respirador Então essa turma Eles têm essa demanda de respiração através de aparelhos Sim Então você atende mais pacientes graves Muito graves Saí da UTI Preciso de tráqueo Preciso um pouquinho mais de reforço Isso É como se fosse uma UTI Só que na casa das pessoas Certo Então nem todos podem Graças a Deus Não precisam ficar dentro de um hospital Então acaba que se monta uma estrutura Dentro da casa das pessoas E a gente vai como se fosse dentro de uma UTI mesmo Certo E quais as especialidades, patologias Que você mais trabalha, né? São mais comuns, assim, no teu dia a dia? Eu atendo bastante doenças raras, neurológicas, né? Que são doenças hereditárias Então elas recebem dos pais, né? Gêneses e também alterações de DNA Então causam essas doenças mais neurológicas graves Em pacientes que muitas vezes não tem nem cura Então a gente mantém um tratamento que se chama paliativo Isso Que é uma qualidade de vida Uma qualidade de respiração para as pessoas Também cuida da parte motora Porque está tudo interligado Mas o meu foco, o meu amor É o pulmão, né? A parte respiratória mesmo Desses pacientinhos E como é que funciona esse teu trabalho Com a parte respiratória? A fisioterapia respiratória Ela é um leque bem grande, né? Então existem várias manobras Que a gente faz E o foco principal é você estar mantendo o pulmão limpo Sim Então o pulmão limpo Ele nutre as crianças Nutre as pessoas E elas conseguem ter uma qualidade maior de vida Com uma respiração melhor Então eu trabalho mais nesse foco De higiene brônquica, né? Higiene pulmonar E também muitas vezes eu consigo auxiliar No desmame desses respiradores Então aos poucos A gente Com a equipe A gente utiliza técnicas Existem várias técnicas maravilhosas A fisioterapia respiratória Ainda pouco conhecida Sim, sim E com essas técnicas Muitas vezes você reorganiza A parte tóraco abdominal Estrutural de pulmão E a pessoa começa a ganhar um pouco mais de força E aí você vai reduzindo O uso do respirador, né? Mas tem alguns casos mais graves Como a doença de lei Isso, fala um pouquinho pra nós Dessa doença de lei, né? A doença de lei Ela é uma doença raríssima São poucos indivíduos no mundo que tem É um a cada 40 mil nativivos E é uma doença extremamente grave Totalmente progressiva Então ela só degenera mesmo Eu atendo um rapazinho aqui em Florianópolis Chamado Pedro Ele tem dois anos e meio Vai fazer três anos agora Então é uma doença que Ele recebeu a parte hereditária da família Sim Só que afetou as células Então a mitocôndria Então algumas doenças raras A gente consegue se desenvolver medicação Pra que reestabeleça algumas funções Neurológicas e motoras do corpo De forma Como é que fala? Você produz uma substância artificial De uma forma artificial No caso do Pedro Da doença de lei Não tem cura Não tem o que fazer Então a única coisa que a gente pode Estar oferecendo pra ele mesmo É uma qualidade de vida Uma respiração boa Mais conforto Mais conforto Então assim É uma doença muito agressiva Porque a mitocôndria Ela é responsável Por trazer energia pra gente Movimento Certo E não tem como tu alterar Dentro de uma célula E você trabalha com mais uma patologia Que seria Sim A atrofia muscular espinhal A AMI Que é uma doença Assim Grave também Progressiva também Mas ela tem essa questão De você poder produzir Artificialmente Porque a AMI Afeta Também é hereditário Também recebe dos pais O gene Só que Afeta o neurônio motor Que é uma Que de produção De uma proteína Chamada SMN1 Que é a proteína De levar energia E movimento Para os músculos Então no caso Da atrofia muscular espinhal Tem Existem medicações Que agora Inclusive foi Incorporado pelo SUS A RIS De plan E tem 180 dias Para estar entrando Para essas crianças Que bom Mais uma conquista Nossa Isso é ótimo Então ela faz Com que produza Uma proteína Parecida Com a SMN1 Que é chamada De SMN2 Sim Mas que não tem A mesma força Da SMN1 Então assim Acaba A criança consegue Recuperar algumas Forças motoras Controle de cervical Respiração Controle de tronco Que bom Sim Isso é ótimo Quanto mais grave Mais desafiador As crianças Porque a atrofia muscular espinhal Ela tem 4 graus Grau 1, grau 2 Grau 3 Igual ao grau 4 Então o 1 e o 2 São os mais graves Eles são praticamente Tetraplégicos O 1 principalmente O 2 já é um paraplégico Assim Ah, legal Interessante saber Sim Que bom Que continuamos Conquistando mais Cada vez mais Para a gente Sim A medicina A medicina Avançando cada vez mais E me diz uma coisa Fernanda Onde a gente encontra Fernanda Tem algumas redes sociais Como é que é o teu trabalho Quais os horários Que você trabalha Fale um pouquinho mais Para o povo Assim Poder te procurar Né Essa profissional maravilhosa Ai, Maria Obrigada Eu tenho uma rede social De profissional Que se chama Fernanda Borges Físio Né O Instagram E eu atendo Na casa das pessoas Eu tenho disponibilidade Sim De horário Né E Por enquanto Eu só estou com essa Do Instagram mesmo Assim Eu nem movimento muito Porque o trabalho é tanto Né Que eu até gostaria mais De dar mais atenção Para a rede social Quem sabe A partir de agora Então Para encontrar Fernanda É nas redes sociais Né Isso Com algum telefone Para contato também Fernanda Que as pessoas possam Sim Procurar o teu atendimento É 48 984728915 Ok Não sei se está aparecendo A telinha Mas se não Depois a gente Promove mais O teu número Fernanda Só tenho Te agradecer Eu que agradeço A oportunidade De poder nos passar Um pouquinho Do teu conhecimento Dessas patologias Que a gente ainda Não conhece Sim E tomara que a gente Se encontre Numa próxima oportunidade Mais vezes Com certeza Obrigada De nada Tchau 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 Para dentro Sobe Ergue a cabeça Agora Isso Postura Muito bom O beijo Pronto Amor Já está bom Todo mundo já foi beijado Pode descansar A mão direita Tchau 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 Ai que eu sei As consequências Mesmo assim Boito É que vale a pena Vale a cama Vale o uísque Que eu Boa tarde Meu nome é Rosaura Saraiva Estamos de volta Com o show da tarde Estamos recebendo aqui agora A Caroline Do Instituto Embeleze Boa tarde Caroline Boa tarde Tudo bem Estou muito contente De estar aqui hoje Na Primer Participando Desse programa E conversando um pouquinho Contando um pouquinho Do Instituto Embeleze Me fala Caroline Você sempre trabalhou Com esse ramo de beleza Como é que funciona O Instituto Me conta um pouco de você Então Eu Não sou de Floripa Nasci em Chapecó Vim para Florianópolis Com 16 anos O meu pai Tem uma barbearia Aqui em Floripa Ali no Estreito E Vim para cá Com outros objetivos Com o objetivo De ser advogada Fiz faculdade Atuei na área jurídica E acabei Conhecendo o Instituto Embeleze E me apaixonei E aí Acabei Abrindo mão Da área jurídica Para estar Trabalhando com O Instituto Embeleze O Instituto Embeleze É uma Escola Que forma Profissionais Na área da beleza Então a gente Trabalha com a formação Profissional Para mulheres Que buscam Independência financeira Que buscam Ter uma Oportunidade De horário De conseguir Não ter um horário Tão fixo Porque tem filho Porque tem a casa Que querem fazer A própria agenda dela E ter uma flexibilidade Em horário Também Mulheres que buscam Ajudar a complementar A renda Então a gente Trabalha Formando Essas profissionais Para estarem Trabalhando como Cabeleireira Como manicure Como new designer Maquiadora profissional Então todo esse Leque da beleza É voltado Para salão E para as mulheres E também Temos o curso De barbeiro Eu ia perguntar Justamente isso Você falou em mulheres Mulheres Só tem curso Para mulher Então tem curso Também para Tem A gente tem O curso de barbeiro E também Formamos barbeiras Mulheres que vão fazer O curso de barbearia Profissional E também Temos alunos Que fazem Cabeleireiro Homens O que que acontece O nosso maior público Dentro da escola Que a gente vê No dia a dia São mulheres Mas também Tem bastante público Masculino Buscando por essa área De trabalho Porque o mercado Da beleza A gente sabe Que por mais crise Que tenha Guerra Crise A gente sempre É um país Muito A nossa cultura É de muita vaidade Então a gente sempre Quer estar com o cabelo legal Com a maquiagem Com designer de sobrancelha Então isso leva A esse mercado A não parar A sempre ter procura Bacana Você disse que O Instituto Belezes Ele tem a sua sede Em Florianópolis É isso? Isso Há quanto tempo Você está ali? A gente está Há sete anos Aqui na Felipe Schmidt A gente está Atendendo Temos a nossa sede Do Instituto Belezes De Floripa Na Felipe Schmidt No Calçadão Acho que todo mundo Conhece o Calçadão Ali da Felipe Schmidt Sim, claro No edifício Aliança No primeiro andar Nossa estrutura É muito bonita Até convido Quem está nos assistindo Que quiser conhecer Está convidado E depois eu quero Ver com vocês Para a gente sortear Um vale presente Um dia de beleza Para quem Estiver assistindo Vou passar um número Depois da empresa E chamando lá A gente vai fazer um sorteio Que legal Você estava me dizendo Sobre o ambiente De vocês Lembrar um salão De beleza Para já ir Trazendo o ambiente De trabalho Para os alunos É isso? Pode me explicar Um pouquinho mais Sobre essa Essa sintonia Que vocês têm Com os alunos De vocês Essa vontade De colocar eles Já no mundo profissional Com certeza Então a gente trabalha Já com o nosso aluno Simulando um salão De beleza Ele vai chegar lá Já vai ter uma bancada De cabeleireiro As salas todas São adaptadas Como se fossem Um salão de beleza Porque como ele é Um curso profissionalizante A gente quer Que o nosso aluno Chegue no salão E já saiba Como atender O cliente dele Como encaminhar Para o lavatório Para ele já se sentir Nesse ambiente E quando ele for Realmente ali Trabalhar Ganhar o dinheiro dele Ele já vai estar Bem integrado A essa área Então a gente busca Desde a parte Do atendimento Do aluno A parte de biossegurança Com os produtos Com os materiais E a parte técnica A gente trabalha O nosso aluno 360 graus Para que ele seja Um profissional completo Justamente Eu ia perguntar Sobre isso Vocês ensinam A técnica Vocês preparam Toda a parte De segurança E atendimento Recepção Acolhimento Ao cliente Isso tudo Vocês dão Essa preparação também Sim Aí a gente trabalha Dentro de todos Os cursos Entra nos módulos A parte de atendimento Ao cliente Como é que ele Vai receber O cliente dele Como que ele vai Atender Toda essa parte Para Porque não adianta Às vezes Eu faço Uma escova Maravilhosa O meu cliente Chegar lá Eu não sei Atender ele Eu não pergunto O nome dele Então Precisa ser Um profissional Completo Não adianta Não adianta só Eu ter uma parte Técnica Fazer a melhor Escova De Florianópolis E eu não saber Atender o meu cliente Então por isso Que a gente trabalha A parte de atendimento Também A gente fala muito Sobre isso Que a gente ganha O cliente Primeiro Depois a gente Mostra o trabalho Não é isso? Sim Com certeza Precisa É um casamento Precisa então Ter a parte de atendimento E fazer um trabalho Com excelência E com segurança O que a gente percebe Assim Trabalhando nessa área É que muitas pessoas Também Trabalham legal Aprenderam Ali de olho Só que elas se sentem inseguras Porque acontece alguma coisa Ela não vai saber Como lidar com a situação Está fazendo uma colorimetria Não fez um curso Não tem a parte teórica Que é importante Aconteceu algo errado Ela está ali Ela trabalha com medo E quando você investe Num curso Quando você está trabalhando Investe No teu conhecimento Você trabalha Com segurança Porque você sabe Que você está dominando O processo E o teu curso Ele tem em média Uma duração de? A gente tem de manicure Que vai durar Em torno de 4 a 6 meses De maquiagem Que logo logo A nossa instrutora Vai estar aqui também Sendo entrevistada Que tem uma duração De 6 meses Maquiagem profissional Cabeleireiro Que vai durar Em torno de 14 meses O que que acontece? Que o curso Ele tem esse período Ele tem esse período De início e término Só que na maioria deles A partir da oitava aula O aluno mesmo Não estando formado Ele já pode estar Atendendo o cliente dele Por exemplo Cabeleireiro Estou fazendo o curso No segundo mês Eu já vou estar apta Para estar fazendo escova Reconstrução Cronograma capilar Então eu não vou precisar Esperar os 14 meses Para eu estar conseguindo Ganhar o meu dinheiro Conseguir alavancar financeiramente Sim Eu ia perguntar justamente isso Se precisava finalizar o curso Para já poder Exercer a função Então não Ele é modular Então ele terminou o módulo Teve nota Frequentou O professor avaliou Não, ele está apto Então ele já pode estar atuando Naquele módulo Então ele é modular E a gente te acha Além da Flip Schmidt Rede social Quer deixar teu contato? Sim, sim A gente então O nosso Instagram é Arroba Embeleze Floripa O nosso telefone para contato É 3223 3040 E o nosso WhatsApp é 9675-0201 Estamos com turmas abertas De cabeleireiro Manicure Depilação Maquiagem Designer de sobrancelha Só ligar lá Que a gente vai ter Um desconto especial Para vocês Isso era outra coisa Que eu ia perguntar Para ti Sobre as turmas Como é que funcionavam Para abrir Se tinha período certo Como é que acontece Turmas de quantos Alunos você abre normalmente? A gente trabalha Com um planejamento De acordo com salas E a demanda Então Hoje no momento A gente tem turma De cabeleireiro Para começar Segunda-feira À noite Das 6h30 às 10h30 Temos também Turma de manicure De alongamento De unhas Então tem Bastante oportunidade Para quem está procurando Ganhar dinheiro Para quem é apaixonado Pela área da beleza E quer ter um retorno Financeiro rápido Então vamos ficar bonita Né gente Embeleze está aí O instituto está aí Vamos ficar bonita Vamos correr atrás Quem quer aprender Fazer pode aprender Só para aprender Para fazer Para si próprio Não pode? Sim Para si próprio Para a família Né Maravilha Maravilha Obrigada Caroline Realmente foi muito bom Falar contigo Deixa teu recadinho Então convido todo mundo Para vir conhecer O instituto em Beleze A gente também trabalha Com modelos Né Quem quiser cortar o cabelo Por um preço bem bacana Uma taxa de 10 reais Só nos chamar No 32233040 Quem quiser fazer maquiagem Então a gente está lá Esperando todos De braços abertos E com um cafezinho Bem gostoso Muito obrigada Obrigada mesmo Foi muito bom Conversar com você Muito bom saber Que Florianópolis Estão nos prestando Um serviço Assim Tão Tão bacana Né E a gente precisa Se cuidar mesmo Né A gente precisa Se cuidar Para modelo Tu disse que É só se inscrever Nesse mesmo telefone Isso Liga no 32233040 Os homens também Quiserem cortar o cabelo É gratuito Só ligar lá E marcar Gente Muito obrigada Tchau Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Majalena 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 Dans Pai socio Jou 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 Música Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos de... Olá, boa tarde pessoal, voltamos com o programa Show da Tarde. Sou Regina, mas sou terapeuta e terapeuta reikiana. E agora a gente vai entrevistar a Thais, maquiadora profissional e também professora do Instituto Embeleze. Tudo bem Thais, seja bem-vinda ao programa Show da Tarde, tudo bem? Tudo bem. Me fale um pouquinho sobre a tua profissão maquiadora, né? Deixar as mulheres mais bonitas. Me fale um pouquinho da tua profissão. Eu sou maquiadora profissional e sou professora do Instituto Embeleze. Eu sou especialista em pele blindada, que nada mais é que a pele blindada contra água, suor, atrito. E também sou especialista em noiva. Certo. Explica pra gente como é que é... tem algumas dicas que tu pode também estar dando pra gente, né? Uma dica pras noivas é a hidratação. Não pode deixar de beber a água no dia do casamento. É uma hidratação primordial. Tem que beber bastante água no dia do casamento. Isso vai facilitar com que a tua maquiagem dure, com que fique resistente. As noivas, a gente sempre faz um pré-teste. E nesse pré-teste, a gente faz também elas chorarem um pouquinho pra gente conseguir ter a certeza que essa pele realmente vai estar blindada no dia do seu casamento pra ocorrer tudo perfeitamente. Interessante, porque é um momento muito importante, né? Pra... pras noivas, né? Então, esse pré-teste, né? Esse choro não tem como aguentar na hora. É uma emoção muito forte. Nunca fui casada, mas a gente sabe relatos, né? A gente ouve relatos, mas é bem importante. E fale mais um pouquinho. Você dá curso também, né? Qual é a duração desse curso? Como funciona? Sim. Eu sou professora de maquiagem profissional no Instituto Embeleze, tá? A gente tem curso em duração de seis meses, tá? E lá você já sai um profissional capacitado pra também atuar nessa área. A área da beleza é uma área que é extremamente evolutiva, né? E isso faz com que todos os dias a gente tenha um conhecimento novo. Eu, como professora, eu também aprendo com os meus alunos, assim como eu tô lá pra ensinar os meus alunos também. Isso é importante, né? Novas técnicas, a tendência sempre muda, né? E então, os alunos que fazerem curso com você já saem prontos pra ser maquiadores e maquiadoras profissionais, né? Já podem abrir o seu espaço, o certificado, né? Isso. A duração, você falou de quanto tempo? Seis meses? São seis meses. Eu também dou curso de design de sobrancelha também, que é muito importante. Uma válvula de escape pra atendimento. Foi o que salvou muita gente também na pandemia, né? Porque a área da beleza é uma coisa que nunca ninguém deixa de se cuidar, né? Então, a gente sempre tem aquele cliente que vai toda semana contigo. Com certeza, isso é muito importante. E me fale, quanto tempo de formação? Como é que começou essa paixão pela maquiagem? Vamos conhecer mais um pouquinho a Thaís. Eu sempre fui extremamente vaidosa. Começou pegando um batonzinho da avó, uma maquiagem da mãe. E aí, eu também fui acadêmica de biomedicina. E eu larguei a biomedicina pra ser maquiadora profissional. Eu sou do norte, eu sou de Macapá. E eu tô aqui há um ano e três meses. E aqui eu comecei a trabalhar também na minha área. Lá eu já trabalhava. Então, eu me descobri apaixonada pela maquiagem. Hoje eu passo algo que eu amo. Eu posso atender a qualquer horário que eu atendo com o maior amor do mundo. Então, hoje eu sou extremamente realizada com a minha profissão. E eu quero formar pessoas pra sentir o mesmo que eu. A mesma paz, a mesma orgulho. Então, isso é muito importante. Isso é maravilhoso. Que bom. Ficamos felizes, né? Com pessoas assim, de poder ajudar a gente, né? E algumas dicas, assim, de maquiagem que você pode dar pro pessoal de casa pra fazer. Uma maquiagem mais básica. No meu Instagram, eu sempre tô dando várias dicas, vários vídeos. Eu tenho vários tutoriais, tá? Eu também dou curso, caso a pessoa queira fazer um curso de automaquiagem. Eu também dou exclusivamente pra aquela pessoa, tá? E o meu Instagram é um que eu tenho. Ó, nesse vídeo eu posto tutorial. Ah, legal. Então, é bem interessante. Eu vou sempre no passo a passo. Hidratação da pele, técnica de olhos. Então, o meu Instagram, ele é uma ferramenta que tem muitas opções pra pessoa entender o mundo da maquiagem. E também quem queira começar nesse mundo da maquiagem. Certo. Essa é a maquiagem blindada que você falou, né? Isso. Isso é uma maquiagem blindada. Essa é uma das técnicas de pele blindada. Tá. Explique pra nós um pouquinho mais a maquiagem blindada. Que eu achei interessante porque ela não deixa escapar o suor, é isso, né? Isso. A maquiagem blindada, ela é um conjunto de técnicas estudadas pra permitir com que não ocorra a... você não... com que ela não abra, né? Porque a gente tá acostumado muito a pessoa chorar e aquela maquiagem abrir. Então, ela tem um estudo por trás disso, né? Que faz com que essa pele fique blindada. E que por mais que a pessoa chore, seja o que aconteça, a pessoa sempre vai estar com a pele blindadíssima. E essa técnica também ensina no meu curso na Embeleze. Tá? Ai, que perfeito. Fica com pele de celebridade, né? O tempo todo, o dia inteiro. Isso é importante. Thaís, além da Embeleze e do teu Instagram, tem mais algum outro meio de rede social que a gente... né? Telefone que a gente possa encontrar, Thaís? Tem sim. Eu uso um telefone com um DDD ainda do Norte, tá? O DDD é 96981424438, tá? E eu tenho o Instagram. O meu Instagram é make-up Thaís Penafó. Certo, então. Pessoal, essa foi a Thaís, tá? Que a gente entrevistou. Estamos chegando ao fim do programa Show da Tarde. Agradeço a presença e a oportunidade, né? E um excelente final de semana pra vocês. Voltamos na segunda-feira. O cabelo fica bem certinho. Aqui eu tô usando pó da Playboy, tá? O número 3. A prova d'água maravilhoso também. Amo. E aqui eu venho tirando esse excesso de pó. Depois eu aplico uma bruma. Na segunda parte do tutorial, eu começo passando branquinho na parte interna do olho. Eu usei essa paletinha da Atelier Paris, tá? Agora eu venho com o amarelinho. Sempre da diagonal. Agora eu venho usando o laranjadinho na ponta. E dentro eu usei um marronzinho. Tudo com o mesmo pincel. E aí eu vou esfumando com esse pincelzinho. Pincel, tá? E eu apliquei um pigmento. Uma asa de borboleta com fundo dourado. Agora eu venho com o delineado. Esse delineador é o da Midlary. Que custa em torno, acho que de 20 reais. E é maravilhoso. A prova d'água. E seca super rapidinho. Evita com que a pessoa abra o... Aqui eu já venho esfumando esse finalzinho de delineado com uma sombrinha preta. Tá? E venho alongando esse esfumado. Aqui eu já tô colando os cílios. Agora eu vou fazer a parte inferior. Aqui eu venho usando o mesmo laranjadinho que eu usei. Acima. Agora eu venho passando o marronzinho. Tá? Esfuma bem essa parte inferior. Aqui eu tô passando um delineador. Que é o delineador da Midlary também. Eu passo abaixo dos olhos e venho com o pincelzinho com pigmento preto e venho esfumando. E tá pronto o sorvetinho. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.